Olá, tudo bem? A partir de hoje estarei aqui no nosso programa com o minuto Gabi Baerlein. Vou dar dicas de treino, suplementação, mostrar um pouco sobre o meu livro, sobre minhas dietas, receitas, diets, light e proteicas. Tenho certeza que vocês vão adorar. E para começar, vou mostrar meu treino de abdômen. Para você que quer ficar com aquele abdômen tanquinho, aquela barriga negativa. Vamos lá treinar? Gabi divide o treino em três etapas musculares, infra, superior e oblíquo. Nas paralelas, são quatro séries de 20 repetições com movimento amplo, seguida de 15 repetições com movimentos curtos. No segundo exercício, deitada no colchão, abdômen travado, quatro séries com 20 repetições de movimentos combinados de pernas frontais e laterais. Para a parte superior do abdômen, exercícios no gravitão com peso, sendo quatro séries de 20 repetições de movimento amplo, seguido de 20 repetições de movimentos curtos. No supino inclinado, quatro séries de 20 repetições com peso, sempre finalizando com isometria. Trabalhando os oblíquos, Gabi utiliza a prancha declinada e faz quatro séries de 20 repetições com peso de 5 quilos, se preocupando sempre com a amplitude do movimento lateral. O último exercício é feito no pule, também com peso, fazendo quatro séries com 20 repetições de cada lado. Bem, o treino de abdômen dura em cerca de 30 minutos e finalizo com esteira, com a caminhada leve a 6.0, que é para queimar aquelas gordurinhas. E próxima sexta-feira tem mais minutos de Gabi Baerlein. Tchau!